Fala pessoal, Cone na Trilha chegando com mais um vídeo para você Hoje eu estou aqui as margens da BR-415 e quero fazer um vídeo aqui alertando aí os condutores que estão passando aqui pela BR-415 aqui um pouquinho depois do Banco da Vitória naquela curva que dá acesso àquela reta do Hospital Costa do Cacau o alerta que eu quero deixar para você é o seguinte tem um buraco gigante aqui na BR esse buraco aí já causou alguns acidentes como você pode ver na imagem são dois buracos aí gigantes esse trecho aqui não está bem sinalizado olha que situação pessoal tendo bastante dificuldade para passar aqui já aconteceu aqui alguns acidentes carro que estourou pneu suspensão tudo que você pode imaginar eu vou ficar aqui um pouco distante para não ficar na linha de tiro aqui olha só que perigo são dois buracos gigantes aí botaram ali uma sinalização meia boca em cima do buraco não tem nada alertando o condutor antes e nem depois tá bom então o que acontece imagina essa situação aí à noite você vem de lá para cá de veículo né à noite que a visibilidade cai bastante e você se depara com uma situação dessa e outro fator grave aqui é que está em cima de uma curva então você pode ver aí a dificuldade que os carros tem para estar passando aí muito complicado tá bom fica o alerta aí para você que estiver transitando aqui na BR-415 no trecho aqui da cidade de Ilhéus a Itabuna BR-415 depois do Banco da Vitória para quem está vindo de Itabuna ou um pouquinho antes antes do Banco da Vitória para você que está vindo de Ilhéus olha aí imagine você de moto passando num local desse aqui tá bom bem preocupante ali realmente olha só o tamanho do buraco o buraco está na parte do meio e também na lateral então se você desviar para um lado está perigoso e se desviar para o outro lado tem uma curva então realmente é uma situação crítica principalmente para quem está passando aí de moto né que na moto o perigo é maior você fica mais exposto então realmente é bem complicado olha só é na verdade como se fosse um minadouro aqui na estrada olha só a dificuldade do carro aí passando olha só a dificuldade aí o outro carro jogou todo para a contramão em cima da curva sem visibilidade e aí corre o risco de você estourar um pneu de você perder o controle do carro a água simplesmente está minando aí na pista a água minando aí na pista virou um minadouro aqui olha só toda a vazão da água aqui olha só então meus amigos fica aí o alerta para você tá que esteja passando aqui pela BR-415 está muito perigoso imagina essa situação aí à noite a noite está bem complicado então se você for passar por aqui fica aí o alerta que está muito perigoso pode sim tem um ciclista passando aqui olha meu amigo e eu vou dar a palavra aqui a ele trabalho nessa área enquanto não fizer um treino para ficar pelo outro lado para abrir para fazer um treino não resolve já fizeram esse serviço aqui há mais de 20 vezes e não resolve só resolve quando fizer o treino tem que drenar tem que drenar né pai é isso aí ciclista passando aqui falando que o problema aí é da água enquanto não fizeram um trabalho de drenagem aí não vai resolver essa situação como é seu nome meu amigo? Carlos Carlos aqui contribuindo com a gente aqui tem que cortar para o outro lado certo? cortar para o outro lado mais fácil que a pista fazer um treino fazer um treino conversando caso o contrário não resolve não resolve nada né? valeu meu irmão obrigado aí viu então é isso aí os carros passando pela contra mão o Carlos que trabalha com isso aí deixando aí toda a sua indignação e também aí dando uma dica de como seria feito esse serviço aqui né? que é um trabalho de drenagem é simplesmente o meio da rodovia ali virou vou aproveitar que não está vindo o carro agora vou passar aqui rapidamente simplesmente virou aqui um minadouro olha só imagine o carro que vem de lá para cá vou mostrar de outro ângulo aqui para você o carro vem ali que já sai de uma curva aí se depara com essa situação tá bom? e aqui na frente continua mais uma curva aí então é uma situação bem perigosa vou virar de novo aqui olha só a dificuldade que os veículos estão tendo imagina essa situação aí à noite imagine você essa situação durante a noite é bem complicado e se o condutor não tiver cuidado isso aí vai causar uma tragédia além de vários acidentes que já teve aqui olha só tá mal velho, tá mal então a situação é essa aqui BR-415 olha a dificuldade aí do ônibus que está passando se não tiver manha não tiver atento aí acontecer um acidente aí é fácil tá bom meu velho pessoal aí fica aí a dica para você põe na trilha dando uma passadinha aqui na BR-415 mostrando aí para você a situação crítica aqui nesse trecho risco de acidente aí grande então é isso deixe seu like nesse vídeo tá bom? deixe aí o seu comentário fale para a gente aí o que você achou dessa situação olha aí os carros passando com bastante dificuldade carro passando pela contramão está em uma situação terrível valeu meus amigos vou fechando aqui esperando que em breve essa situação se resolva e a rodovia volte como era antes valeu meu irmão galera deixando salve aí no canal e aí e aí Obrigado.